Bom, meu nome é Jamile, eu sou formada em Informagem e Pedagogia, atuo como pedagoga. Eu conheci a Clarissa logo que eu abri meu Instagram, não tem muito tempo, e aí eu comecei a procurar por pessoas que, como diz a Clarissa, pensavam sobre educação. Logo encontrei a Clarissa, pedi para seguir, e aí começou toda a minha descoberta da Clarissa no Instagram, e no YouTube. Acompanho, sigo, recomendo. Eu me inscrevi no CAP, o CAP eu comecei a assistir as aulas e não dei continuidade ainda, porque eu gosto de fazer todas as anotações, enfim, gosto de fazer bem caprichadinho. Só veio assim, acrescentar, contribuir, me ajuda demais. Toda dúvida que eu tenho, eu recorro aos vídeos da Clarissa. Então, assim, eu recomendo, comento com as minhas colegas de trabalho sobre a Clarissa. E eu fico muito feliz quando ela vem com esses projetos, que nem os projetos das lives dos livros, das atividades em relação aos livros. Me ajudou muito na sequência didática, de você alcançar todos os tipos de aluno, todas as dificuldades dos alunos, e fazer avançar aqueles que precisam, e também aqueles que têm mais facilidade, ou que já alcançaram aquilo que a gente esperava, para que eles também não se desestimulem. O detalhe da educação à distância, eu não fiquei com receio em momento algum, mesmo porque eu já fiz outros cursos à distância. A minha graduação em pedagogia foi à distância. Então, eu não tive receio nenhum, mesmo porque eu já acompanhava a Clarissa pelas lives. Então, o CAP foi só continuidade, assim. E, numa próxima oportunidade, que eu tiver outros cursos da Clarissa, farei também, sem problema nenhum, em relação à educação à distância. Eu acho que é até uma tendência da educação no Brasil, e eu acredito que tem muito a contribuir, sim, levando em consideração os meios que a gente tem, né, de planejar, de construir um curso à distância. É válido, muito válido, sim. Mesmo porque, para quem já está na prática, não tem muita diferença, não. Ainda mais que a Clarissa dá todo um apoio, uma resposta. Não vejo nenhum tipo de prejuízo por ser à distância, não. Foi isso, gente. Muito obrigada.